Pessoal, fazendo um lanche ali, esperando isso ai Pessoal ali Pararam esperando os amigos deles Amigos deles, estão vindo ai, estão vindo atrás ai Dona do tipo ai Ótimo Que bom ver a Jaca Pessoal Ali tem outros que tem uma Tem um lugar pra eles dormirem Ótimo Tem até um lugarzinho pra eles ficarem lá atrás Quando sove, eles retornam É um triciclo estilo Triciclo estilo Triciclo estilo O que é o triciclo? É um triciclo Aqui é o triciclo Aqui é o triciclo Ótimo Aqui é o triciclo É o tricimo Boa. Legal, cara. Ok. 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 Uh-huh. Legal, vai lá. É. Ha, temi. Falou, gefé, é, temi. E aí vai lá chegar aí. Ei, não, ei. E a RIA é chegando, né? E a outra ali. Fechando a caetinha. Olha aí. Olha aí. Olha só, cara. Olha aí. Olha aí. Eu tenho que ganhar uma mega ou comprar uma véspera. O que vem aqui? O que vem aí? É, eu não sei. É, 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 é! E para o Alucáçares lá pra frente. Olha aí, né? Vamos lá na rei. Vamos lá na rei. Vamos lá na rei. É, é. É, é. E aí, cada vez que você deve ter um pouco. O que vem lá? Olha aí, né? Vem cá na rei, né? Vem cá na rei. Vem cá na rei. Vem cá na rei. Vem cá na rei. Chegou lá, cara? É, você que estava na rei. Você estava na rei. Não, na hora que vocês estavam em boca e eu estava na rei. É? Na verdade, você está na rei. O pneu da Côme da careca ainda, cara? Não chui é foda. Olha lá. Olha o pneu aí. Vinha cantando, né? Bem no seco. Vem cá na rei. Vem cá na rei. Vamos lá virem lá. Vamos lá. O pessoal já fez um lanche. O pessoal já fez um lanche. Ache a gente ver ali, né? Olha ali, vai. Olha ali, lá. Lavando. Oi, Fran. Vai lá aí para a caça. Nossa, que garoto. Se quiser tocar na frente, pode tocar, eu vou devagar, né, cara, por favor, entendeu? Não vai com chuva, é pior, tem que ir bem devagarinho, melhor de se ver lá, né, se Deus quiser. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. O que é a senhora? É aí, Tríada. O Irã dá tudo no cerveja. O Irã dá tudo no cerveja. Sim, tchau, tchau! O Irã dá tudo no cerveja. Tá bem, meu irmão. Vá mais, nós já. Vamos entrar naquele tambor aí, é o arreba, aquele tambor, no tambor azul. O que? Está ali ele? Eita, merda. É o pior do que aqui, aqui da Barra, né mãe? Como é que vai chocar aqui? Ah, o cara ele está ali, né? É ele também. Aqui chegando aqui no bico da tchau. O bico da sossegula. O bico da sossegula. Olha a casaca, ela fez lá, olha. Olha, ficou bonito. Dá, filha? Dá. Acabou o sossego. Acabou o sossego. Acabou o sossego. Olha mais. Vá, 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 vá. Olha a laranjeira dela. olha! Olha a laranjeira dela, aqui olha. Olha a carinha, aqui olha. Vai lá, vem a carinha do bão e olha. O povo tem um corpo aqui. Vai para trás, nós vamos descarregar. Vai, tem tédio, vai tropezinho dela. Descarregar quem? Abre. E abre, com o caminhão. Calma, vai para o outro lado. O tio já está esperando ele. É, o cara, cadê o corpo? Só tá aqui. Está errado. Não, deixa aí, deixa aí, deixa aí, aí tio velho, acabou o sossego tio, acabou o sossego Desliga, desliga, mas deixa aí, vai, acaba o sossego tio Minha irmã, gente aí, vai lá, beleza, hein? É uma carinha bela, vem, Marinho. Sim, meu. Tadinho, olha lá, como é que bate? Maravilha, Maravilha. Você comprou a mão dica? Olha, botaram até o pierinha ali, olha. Vai, porque ele é mais lindo. Ah, aham. Botaram até o pierinha. Olha, olha. Ah, mas tá, meu marinho. Eu vi, eu não dou comida. Ah, xixi, que ficou. Xixi, não dá, né, tio? E aí, Tiago, como é que está, Tiago? Beleza? Firme? Irmão? Graças a Deus. Mas não se mudou para lá ainda? Não, ainda. É? Mais daqui a um tempo. É? É? Você vê aí? Aham. É? Ah, não, é mesmo. Ali tem que ir. É ruim para o senhor subir também ali, né? É. Aham. Aham, tia. Aham. Está passeando aí, é? Tudo bem? Aham. Aham, tia. Eu vou me acelerar. Por que? Essa aqui é a porta da minha, sabe? Olha, tem uma agulha também, né? Essa aqui é a minha garota assim. Olha, que da minha garota. Ah, não é legal, né, Tiago? Essa é a... Essa é a do quarto da... Não, não tem a porta do quarto da... Não, não tem não. Tem que ir fazer... Isolar aí, né? Então a criança chega aí. É, sim, tem um gamaio. Não, esse aqui é... Vamos ver. É, mas... É, mas... Não é, Muita, se é... Era bom, mas só a gente tesoura, né? É, é. É, é. O que é esse aqui, né? O que é esse aqui? Esse aqui, é, Jardim? Aham. Não. Aham. Ele veio apanhando lá pra cima, né? Daí ele deirou, porque é mesmo... Eu vou apanhar ele pra lá, pra fora, o fundo na parede e passa a ficar lá em cima. Por lá. Aham. Lindo, né? Lindo, né? Aham. Escadinha aqui. Escadinha aqui. Lindo. 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 Já saiu. Ó a piazinha aqui, mãe, ó. Já saiu. Ai, que lindo. Olha. Aqui chegou a cozinha, né? Que delícia aqui, Jardim. Ah, doido. Negói, que delícia. Vem lá aqui. Ó, que danada. Chegou, hein? Agora vem. Da hora, hein? Opa. Outra hora dá uma sebra. Eu acho que nem rola pra pousada, né? Da hora, ó. Aham, olha o outro cartinho aqui. Poxa, vira. Vermelhinho. Vermelhinho. Aham. Que legal mesmo. E aqui, ó. Saí daqui. É, mas aquela lá que ela deu. E o Ilhan já tá bebendo lá, né? Uhum. É comprido. Na poli. É comprido. É comprido. É comprido. É comprido. É comprido. Respeitado. É o cara dele lá em cima. Até a porta ficou bem no meio. Ah, é. É comprido. A Ilhan já tá lá em cima. A Ilhan já tá lá no poli. Ah, se for lindo. Mas já tá lindo, Nair do Céu. Até eu fiz, né? Que lindo. Vamos ali, que ficou bonito. Não, pode ver que ela ficou meio vermelhada. Não, não fiz, ela ficou lindo. Ali, ó. Olha, veja o que foi aqui. É, olha. Ó, o doido. Aqui foi clarinha, ó. Aqui é de uma cor. É, exatamente. Mas aqui é cor, não é que é... Olha o banheiro, né? Acho que vai ser o banheiro. E aí, os carinhos que vão vir aqui? Porraão, cara. O leitinho aí, descarregando as moambas. E aqui é o beco, o beco do sossego. O beco do sossego. Ali uns cabritinhos que estão escondendo da chuva. O polio vai matar um cabrito aí pra eles. Fazer na panela. Carneiro no buraco. Vai ter amanhã aí. Carneirão do tipo. Tudo gordo. E o Fabrício descarregando a Kombi. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Aê, aê. Fala amanhã. E o pai trabalhando? Tá dormindo. Dormindo? Ô, o Magalha é forgado, cara. Falei na sexta-feira ele dormindo. Dormindo, meu cara. Ah, bicho é forgado. Olha que as moças que eu vou descarregado daqui a pouco aí. Mamba aí. Eu fiz só pra sua mãe no sacado. Você viu? Vamos pôr a viagem agora. Foi bem a viagem, graças a Deus. Pode. Só ia fazer a reportagem. Falando aqui, ó. Que é o nego da boleia preta. Ó, é louca. Olha aí, a mãe desligada aí. Daqui a pouco chega o resto do pessoal aí. Sim. Né? Vamos ver a fazenda lá embaixo? Hã? Vamos ver a fazenda ali mesmo? Vamos lá. Vamos ver a fazenda, a fazenda. Oi. É o gulizinho que falou que tava tocando, sei lá. Vamos ver a fazenda, a plantação dele. Aqui é a casa. O braço. Aqui é a tua casa, hein? Legal. Porra, que legal, Sassi. Pintaram o muro? Tem a campainha ali. Oh, tem até a campainha. Tá no piso de novo? Hã? Porra, mas ficou legal, cara. E as galinhadas aí? Pra matar a galinha hoje? Hã? Vai matar a galinha, pra fazer a panela hoje? Não, pra não. Valeu, Rio Ribeira. Olha, tá, nossa, tá cheio. Tá cheio o rio, tá cheio o rio, né? Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Choveu muito pra cá? Nossa, eu tô amendo hoje. Aqui é o galinheiro que você cria. Eu não, minha mãe. Tô mãe? Tô. Aham. E Miri Verde, não tá dando ainda? Tá ali, mais uma, mais uma galinha ali. Aqui o milheral. Milheral aqui. É da tua vó, o milheral aí? É, é desse milho aqui do lado. É? Tem goiaba aqui. Tem goiaba ali? Vamos ver. Aqui, ó. Ó, você colocou, né? Cove, milho. Hã? Vamos ver a praça de Iberna pra ver? Vamos ver a praça de Iberna pra ver. Chegando o Irã aí. Poxa, chegou depois que eu. Poxa, saiu antes que eu, chegou depois? Loco. Você anda devagar, hein? Mas eu não sei nada. Você anda certo. É? É lá? Aham. Olha aí. Você viu bem? Pegou uma de chuva ali? Não. É tranquilo? Só pegou uma chuvinha, só parou. Pegou um pedágio ali. É? Olha aí, parou já. Tá tomando uma já, é? E esse homem, como é que tá? Tá bom. Tá bom. Imagina o nosso colega aqui. É muito bom. Oi, tiazão. É com 10, sim, é. Forte? Tá bom dia. A nossa margem, 10. A nossa margem, parece que o último número da pessoa fez foi... Tudo igual. Tudo igual. É bom, meu senhor. Ah, só foi com um, né? Não ganhou nada, eu ganhei. Não aguenta, bom. É sim, tá bom. Não ganhou nada. É sim, né? E aí, ele já ganhou. Mas olha, chegou, é? Não, não consegui. Ei, danada. Oi, tia. Oi. Tudo bom? Bem, você. Ai, meu Deus. Tá passando, o Alexandre tava ali, né? Daí eu... Eu cheguei ali, e tava misturando cabrito ali. Mas o Fernando tá com uns três costelas de teiras, assim, o cabrito e... Tá, tá ali o Bole. Tá ali. Tá mexendo com carne lá, depois que ele vai andar. Ele tem uma place de mexer com carne de cabrito. É? Olhar? Ah, então é ação do meu cabrito? Não, só tá preparando. Ah, preparando? Uhum. Porra, cara. É pra dormir, né? Eu parei brincando, hein? Tô matando os bichinhos, mãe? Tô matando. Fazendo um cafezinho aqui, a tia. Não, eu não beijo. Tia fazendo um café, hein? Tô fazendo um cafezinho. Um pastelzinho fritando aqui. De frango? Vai virar aí, né? É o cafezinho, 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 é o cafezinho. Ah, não pode? Ah, é? Não, é que eu não vou abrir na rua. Não, é que eu vou abrir na rua. Ah, não. Vou colocar. Vou colocar? Então, eu vou colocar na rua, não dá. Agora? Agora? Nossa, ela não ficou alegre. Mas eu não ficou alegre, não me liguei. Ah, eu, tia, ó, sem brincadeira. Eu via 40, 45 por hora, sem olhar para a retrovisão e nada. Veio um ninho atrás de mim ali, cara. Também não passava. Eu deixava, eu deixava, eu deixava pra passar e dava a senadora que queria ficar ali mesmo. E veio, ó, que deu a chuva, tampou tudo assim, né? Ficou ali atrás. Vim bem devagarinho, falei, ó, esse comidão deve estar chegando por aí. Aí, chegou em algum lugar, aparei, deu tempo, tal, né? Eu falei assim, ó, agora não dá, só se eu parar, né? Aí, Neto, né? Deu, deu a ventaninha. Eu fechei a janela, seu carro, você fazia assim, ó. Ah, meu Deus, não tanto que nós estamos querendo fazer. Não, mas eu vim bem devagar que tá muito liso esse carro. Valeu. E esse bolo aí sai, não sai? Ah, sorvete? Boa, agora acabou, tá. Você não gosta, Marilu? Ah? Você não gosta, Marilu? Boa, claro que gosta. Por aqui é bom. Você vê? E aqui, eu tenho beirana, carne aí, tia? Beirana, carne. Porra. Uma linguiça, uma linguiça, uma frango. É. Bora. Legal. Entra, entra, vê lá, cara. Vamos lá, mais uma cerveja aqui, né? Que ninguém é de ferro. Não tem doença que existiu no mundo. Não tem doença que existiu no mundo. E chegando aí. Chegando aí pra ir, eu tô. Quem é do que? Quem, mãe? Vai gravar? Para, mãe. Mentira, mãe. Você fala, bom. Tá aqui, mãe. Aí, mãe. Mãe. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não dá! Não, não dá! Aí os carvalhos de porra! O Fábio veio aqui, já! Puta! O que que tem aí? Eu tô dormindo sozinho! Eu comprei uma coisa aí! Porra, cara! Puta, merda! O que que tem aí? O que que tem aí? E esse peixe aí? O que que tem aí? O que que tem aí? Não! Você não tem, meu senhor! Mas o peixe eu não tenho! 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 Mas eu tenho! E a mamãe tem aí! Entende? Meu Deus! Mas é que as coisas mesmo? Claro! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho!